Bom, olha eu aqui novamente falando de Barbie Estrela, caixas, eu já fiz alguns vídeos anteriores onde eu comento que as bonecas Barbie com caixas são importantes, sim, eu tenho anacevo. Estou muito feliz compartilhando com vocês a minha aquisição recente, foram duas caixas vazias, vocês devem ter visto no vídeo anterior, duas caixas da Estrela anos 80 vazia e eu acabei colocando agora essa daqui que eu já tinha ela, que é o início, a de 82. Essa boneca tem uma boa lembrança, porque eu lembro das minhas amigas de infância, a Cláudia e a Irene, quando elas ganharam da irmã dela, da Regina, essa boneca e elas tinham várias suzes, coisas mais lindas. E chegou essa daqui, a Barbie no mercado, em 82, elas deixaram de brincar com a Suzy e foram brincar com a Barbie. Então, assim, eu tive boas amizades na infância que deixaram eu brincar com essas bonecas. Eu não tive essa boneca, mas ela fez parte da minha infância brincando com as outras amigas, né? Então, essa caixa que chegou vazia no meu acervo, ela agora tem o lugar certo. Não sei se vocês, olha aqui, ela faz parte da ilustração da caixa, né? Então, pra mim, ter a caixa e a boneca no acervo faz um diferencial muito grande. O que eu quero compartilhar com vocês agora, além das duas caixas vazias que chegaram, é essa daqui que ela chegou, ela ainda tá lacrada, né? Ela não foi retirada da embalagem, ela tá sem o plástico. Olha os detalhes. Olha os detalhes, né? O cabelo ainda tá com o lacre. Eu vou tentar passar pra vocês como é que é a blusa dela. Olha isso, ó. O cinto passa por dentro da manga morcego, vamos dizer assim. Eu sou anos 80, né? Eu sou geração anos 80 que usava muito essas mangas. A gente chama manga morcego, porque não sei hoje que referência. Olha o cabelo dela. Não sei se vocês vão conseguir. Tá impecável. Não vou remover, tá? Não vou remover da caixa. Olha a mãozinha. Ela tá bem ressecada. Provavelmente, se eu mexer nela, ela vai trincar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar que a mão, ela tá bem com as pontas ressecadas. Olha essa, nem tanto. Essa aqui provavelmente ficou em algum lugar que pegou maior claridade. E ela tá bem... Ela tá dura. Ela tá um pouco dura de você... De mexer. Então, eu nem... Não limpei, tá? Do jeito que ela chegou, eu tô compartilhando com vocês. Mas ela tá bem frágil. As acessórias, ó. As acessórias, ó. As acessórias ainda estão lacrando. Pedestal. O sapatinho preto. Preciso falar que estou feliz? Não, né? Dá pra ver no sorriso da criança aqui. A parte de trás tá como as outras também, bem... Em bom estado, né? A ilustração tá bonita. E a numeração dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar uma imagem de catálogo. Uma imagem de catálogo pra vocês saberem o ano e a referência. E eu sempre agradeço pelas oportunidades da minha vida de ter esses itens no meu acervo. De ter esses itens no acervo. E compartilhar com vocês que acompanham aí as minhas aquisições. Eu nem preciso falar que eu tô contente, né? Nossa! Espero que venham outras. Muitas outras. E que cada peça que chega... Cada boneca que chega no meu acervo, eu posso estar compartilhando com todos vocês. Grande abraço. Até a Ané Caldato. Até a Ané Caldato. Até a Ané Caldato. Segunda правда. Até a Ané Caldato. Até a Ané Caldato.